E aí pessoal do canal, olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma prática que vocês já sabem, né, que eu faço aqui no canal, que é as mudas de abacaxi. Então assim eu aproveito todas as coroas, se assim posso chamar, essa aqui é a mais recente, olha, aqui em casa a gente consome em média um abacaxi por semana, né, então aqui eu tenho quatro coroas, olha, percebo, essa aqui é a mais recente e essa aqui é a que tem aproximadamente quatro a cinco semanas. Olha a quantidade de raízes, lembrando, né, que aqui no nosso canal tem uma playlist completa a respeito, né, de como fazer muda de abacaxi. Houve um momento ali no início do nosso canal que a gente chegou a plantar um abacaxi e também a desenvolver ele, né, completamente ali e ainda colher dele um abacaxi. Esse vídeo também está na nossa página do Facebook, tem o mesmo nome, Diário Verde Canal. Então hoje a gente vai plantar essa muda aqui, que é a mais antiga. Como que a gente vai plantar ela? A gente vai plantar no copinho descartável. Por quê? Porque essas mudinhas aqui eu não fico com elas para mim não. Imagina que eu recebo aqui uma visita, essa visita venha ver minhas plantas e eu quero presentear alguém. Eu falo assim, ó, você não quer levar uma mudinha de abacaxi não? Então essa pessoa pega e leva essa mudinha e chega na casa dela e planta num vaso ou planta no chão. Tá bom? Como que a gente vai fazer? Meio esse processo. Aqui a gente vai usar copinho descartável, tá? Ele tá furado. Eu vou colocar a terra, ó, até a metade dele, perceba. Pronto, coloquei a terra até a metade. Eu vim aqui no copinho, ó. Beleza. Vou colocar aqui a nossa muda. Lembrando, né, por estar usando só uma mão, então sempre apoie aqui nessa parte do copo. Se eu estivesse usando as duas, eu seguraria aqui ao meio, ó. Então vamos apoiar ali pra gente poder completar de terra. Tomar cuidado nesse momento pra não fazer bagunça ali e esse copinho virar. Aí sim. Saiu terra aqui com vontade, olha só. Gente, que tanto de terra aqui que saiu. Deixa eu bater aqui. Beleza. Olha só, perceba, né? Aqui a gente tampou completamente toda aquela parte ali que estava com raiz. Então vou deixar essa muda aqui, ó. Por uns 30 dias, 40 dias aqui nesse copinho. E depois eu vou apresentar a alguém. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar todos os links pra vocês, né, poderem acompanhar aí todo o processo lá no início do nosso canal. A respeito aí de como fazer muda e plantar abacaxi. Pessoal, é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um sinal de anha pra gente. Se não é inscrito no canal, aproveita pra escrever. Conta pra gente aí se você já plantou, coroa do abacaxi já colheu ou não. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde, canal. E aí E aí E aí